Música 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 Vocês pensam que aqui na Lobity a gente só encontra coisas lindas, presentes e objetos pra casa? Não, a gente encontra também coisas pra organizar a casa, mas igualmente lindas, não é? É verdade, cara. Chiquérrimas. Chiquérrimas. Olha, tem tanta coisa linda que a gente vai mostrar. Tem uma linha de designer que veio de São Paulo. É, e olha aqui. Muito bacana pra organizar chaves. Olha o que que é isso. Isso aqui é pra organizar chaves, gente. Olha que máximo. E que diferente, né, André? Bater, né? Dá pra pendurar na parede, dá pra botar em cima de um móvel que tá valendo porque fica super legal, né? Um bom organizador pra aquele controle remoto da net, do ar, da TV. Tudo. que a gente deixa tudo solto. Fica bonitinho. Uma caixinha de chá. Olha que amor. Agora que chega inverno. É maravilhoso. Chegaram todas ali. Eu amei, amei. Foram esses porta-cápsulas. Que é luxo total. Isso é um presente lindo pra cuidar pra uma pessoa. Lindo, sofisticado em a cor, o cinza, preto. Não, olha que lindo, gente. Se não, é maravilhoso. Ai, que preço bom. Não vou dizer. Tem que vender aqui. Aquele ali também é o porta-cápsula, não é? O porta-cápsula. Porque tem aqueles tradicionais. Transparente, ó. Mas esses aqui são luxo, né? Luxo. Bacana, de gratidismo. Ai, eu amei. E é um presente muito legal. E é legal também pra botar num escritório. Escritório, então. Numa loja, não é? Olha que máximo pra botar clips, papel, carinho. Adorei isso aqui, ó. Essa caixinha. Olha essa caixinha que parece aquelas antiguinhas de remédio. Tem em branco. Ai, olha que amor, André. Tem a chavezinha. Olha aqui. pras crianças não pegarem. Elas só podem fugir com a caixa. Abrir não pode. Exatamente. Achei bárbaro. Eu achei assim, ó. Eu como adoro tudo organizado, isso aqui é uma coisa que me fascina, sabe, André? Olha o escritório também pra botar os clips, papéis, caneta. Aquele também, o porta-trequinhos ali. Pode ser bijuteria. São caixas bem organizadoras. Pode ser até fazer uma organização de uma caixinha de costura, se quiser. Olha essa aqui, gente, pra maquiagem. Pra botar em cima da bancada, da bancada do banheiro. Ai, que legal esse aqui. Olha que bacana. Que diferente. Moderno. Lindo. 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 Olha esse aqui também, que luxo. O que é esse aí, André? Esse também é pra botar num escritório. Olha que fino. Aí tu bota canetas. Não, e bem masculino, não é? Lindo, né? E a gente tava precisando, às vezes tu não compra. Tem várias cores, gente. Muitas cores. Tem branco. Muitas cores não. Tem branco, tem branco. Tem branco, tem vermelho. Tem, mas tem mesmo. Tem de madeira. Eu disse que tinha muitas cores. Tem, tem branco, vermelho. Tá, e o que é aquele ali com os porta-retratos? Que é na mesma linha, então eu achei muito bacana também. Deixa eu te mostrar. Que é um luxo. Você quer um porta-retratos que tu vai encaixando eles. É uma peça bem diferente. Olha que legal. Tem todos os tamanhos. Tu só encaixa, tu pode mudar assim em cima da mesa, né? Exatamente. Tá lindo. Ó, lindo. Daí quando tu tiver de mal com a pessoa, tu bota ela lá atrás. Isso aí. Quando tu tiver de bem, tu bota lá atrás. Ou tu tira também de circulação. Pode ser. Eu adorei também essa caixinha aqui, organizadora. Achei ela um charme. Linda, sofisticada, moderna. Gente, assim, ó. Pode botar cintos, lenços, guardar no close. Pode botar ferramenta. Pode botar o que tu quiser. Até na cozinha tu pode usar ela de organizadora, né? Exatamente. Na 24, não, na Marilã. Quase esquina com a 24. Número? 884. 884. E a gente quer todo mundo aqui.